Pai, faz tu junto, pois tens nos dado tua glória Pra que sejamos um Perdoa-nos as ofensas Olhamos as diferenças Quando o teu amor já nos uniu O teu amor já destruiu O que nos separava Vós nos juntos A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador Que o Pai nos enviou Pai, faz tu junto, pois tens nos dado tua glória Pra que sejamos um Perdoa-nos, Senhor Perdoa-nos as ofensas Perdoa-nos as diferenças Quando o teu amor já destruiu O que nos separava O que nos separava E a nossa unidade Que a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor E o Salvador que o Pai nos enviou A nossa unidade A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer Vem com a Tua glória mesmo, Senhor E honra-nos em Tua palavra A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer A glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador que o Pai nos enviou O Senhor Eternal Si Abre-os nossos olhos E quebra as barreiras, Senhor, do nosso coração Desfaz, Senhor, muralhas nessa noite De separação, desfaz Muralhas que têm subido Muralhas que têm se erguido De igrejas pra igrejas De reinos dentro do próprio reino